E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui em Toronto. Vamos caminhar pela cidade agora, vou pegar o subway, o metrô, e falar um pouco do quanto que eu estou chocado com o transporte público de Toronto. Bem, estamos aqui, cruzamento aqui perto da acomodação. Hoje está um dia chuvoso, um clima assim parecido com o inverno do norte de Portugal, sobre o qual eu reclamava muito. O que é aquilo ali? Ok, essa aqui é a Church com a Wellesley. Que é uma, a esquina, não talvez não a esquina, mas a área mais progressista aí da cidade, já falei sobre isso no vídeo anterior. Então, o problema sobre o qual eu vou falar agora, na verdade são alguns problemas, mas um deles eu espero não presenciar, não passar por isso hoje. Pelo menos, não de novo e não pela quarta vez. Ah, que é o quê? Muitas vezes o que acontece é, o metrô simplesmente quebra ou tem um problema de segurança, e aí você tem que descer e por horas não tem mais trem naquela linha. E aí tem os ônibus para substituir, os quais ficam lotados, ou então você resolve pegar um Uber, só que o Uber que custaria 15 dólares vai para 30 ou 40 dólares devido a alta demanda, porque o transporte não está funcionando. E aí você se arrepende de não ter pego o Uber antes. Só que aí você lembra que Toronto tem muito trânsito, muitas vezes assim, é parecido com a situação que nós temos em São Paulo. Mesmo sendo mais desconfortável, muitas vezes vale mais a pena você ir de metrô, é mais rápido, é menos trânsito. Então, esse mesmo percurso que nós vamos fazer hoje, de Uber, leva mais tempo do que de metrô. Então, assim, para economizar tempo mais do que dinheiro, pega o metrô, o subway. Para outros lugares você pode até pegar o Uber, mas para alguns percursos, como eu disse, devido ao trânsito de Toronto, acaba não valendo a pena. Vocês devem se lembrar que eu fiz uma live há algumas semanas, porque havia acontecido isso. Nós íamos pegar o metrô, só que estava fora de circulação, porque houve algum problema técnico, e pronto, aí eu aproveitei para caminhar os dois quilômetros e fazer uma live. É para reclamar disso. Mas a Pamela está pegando o metrô todo dia para ir e para voltar. E 30% das vezes o metrô quebra ou tem um problema de segurança e as pessoas precisam descer. E por horas, como eu disse, fica sem circulação. Isso acontece com uma frequência absurda. Eu nunca vi algo tão ruim em nenhuma outra cidade do mundo. Agora vamos pegar o subway aqui na Wellesley. Eu vou filmar com cuidado aqui, porque tem pessoas que não gostam de filmar, né? Então, muitas vezes eu vou estar mostrando uma parede ou chão enquanto eu falo. Eu já peguei o bilhetinho aqui. Vamos lá. Vamos aqui, disfarçadamente. Vamos lá, rumo ao norte. Como sempre, pessoal. Estamos chegando, o trem acabou de sair. Mas isso não é culpa de Toronto, tá? Isso é azar meu mesmo. Já aconteceu comigo aí, sei lá, dezenas, centenas de cidades aí pelo mundo. Infelizmente, é sempre assim. Bem, vou deixar a câmera bem embaixo aqui para não dar muito na cara que eu estou filmando. É porque tem gente aqui que é tipo um... faz um overreaction, né? A pessoa, sei lá, começa a dar xilique. Então, não gosta que é filmada, enfim. Sem contar que tem muito sem-abrigo, muitas pessoas com doenças mentais aqui no transporte. Isso é uma realidade também. Então, é sempre bom tomar cuidado aí com essas pessoas que têm tendência a dar xilique por causa de uma câmera ou qualquer coisinha. Eu fico impressionado assim com o quanto que as estações aqui são feias. É sério, pessoal. Terrivelmente feio. Olha, o nosso trem chegando agora. Olha aí, olha aí. Escutaram o anúncio? Estou dizendo aí que agora, acho que é a partir da estação University, que o serviço está normalizado, ou seja, já tinha problema lá também. Estava fora de serviço. Vamos aí. Olha. O cara ali que parece ser morador de rua. Que quadro interessante. Deve ser arte moderna isso. Chegamos aqui na Hype Park Station. Olha isso, pessoal. Está vendo esse cara aí, ó, no trem? Cabeça para fora aí. É. Então, esse cara que apareceu aí no trem, ele é, eu acho que ele é o responsável pelas portas, né? Ele é responsável por apertar um botão, verificar que não tem ninguém com o braço ou com a cabeça para fora quando o trem fecha as portas. Quando eu falo que as estações aqui estão feias, pessoal, não estou sendo politicamente incorreto. Mas eu acho que isso sempre foi assim, é incrível como em cidades como Nova York, como Toronto, né? Cidades de países ricos, né? Na América do Norte, a gente vê esse contraste, né? Lugar de primeiro mundo, transporte de terceiro mundo. Esse trabalho aí do fechador de portas desse trem, é, pois é, é um trabalho que está sob risco de extinção, né? Devido a toda a automação que já está disponível, né? Os trens da linha amarela de São Paulo já não precisam nem de maquinista ou condutor. E é o caso também de muitos trens aí em muitos lugares do mundo. Bem, vamos lá. Aqui o mapa de Toronto. Aqui, ó. Linha amarela. Linha azul. Houve uma extensão aqui, quando eu morava, que essa linha amarela não ia tão longe assim. E essa estação aqui, há não muito tempo atrás, uma mulher foi esfaqueada aqui. E, devido a isso, os trens ficaram fora de circulação por muito, muito tempo. Então, assim, sempre tem esses incidentes de segurança em diferentes estações. Aí, devido à investigação e tudo mais, a polícia fecha tudo. E aí, os trens não podem circular. Estamos aqui na estação High Park. Aqui onde eu vou visitar minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu sobrinho. Meu irmão está aqui até o mês que vem, depois vai para Lisboa. Eu já falei que ele deveria ter um canal também, para mostrar essas aventuras aí, mas... Tentei convencê-lo, mas ele não quer criar um canal. De repente, se vocês forem lá para o Instagram dele, que está aí na tela agora, talvez vocês consigam convencê-lo. Isso aqui eu acho muito bonito, né? A parte urbana, o subúrbio dessas cidades na América do Norte. É realmente muito bonito. Isso sim é incomparável à paisagem urbana que a gente vê no Brasil, né? Infelizmente, quer dizer, exceto lá em lugares como Gramado, né? Que é a exceção da exceção, mas... Comparar subúrbios de São Paulo com o de Toronto aí, é, sem dúvida, é incomparável, né? Assim como é também comparar o metrô de São Paulo, que é muito melhor, com o metrô de Toronto. Isso já... Óbvio, né? Eu já citei isso em outros vídeos, mas é interessante ver esses contrastes. Que quando a gente fala de país desenvolvido, primeiro mundo, qualquer termo que você queira usar, a gente vê que isso é uma generalização. Países de primeiro mundo têm alguns lugares, alguns aspectos e alguns serviços de terceiro mundo. E vice-versa também. O Brasil, no geral, pode ser um lugar não tão desenvolvido, pode ser um país de terceiro mundo. Já explico esses termos. Mas nós temos aí o Brasil 2.0. Temos também o metrô de São Paulo, principalmente linha amarela, né? Que são serviços exemplares, há lugares exemplares também. Então, assim, dependendo de qual Brasil você compara com qual Canadá, o Brasil pode até ganhar. E como sempre, vai aparecer aqui um sabichão pra dizer que o termo primeiro mundo e terceiro mundo não se usam mais. Pessoal, isso aí surgiu na Guerra Fria com outra conotação, mas hoje a conotação mudou. Tanto em inglês, como em português, como em espanhol, esses termos primeiro mundo, terceiro mundo, ainda são usados com sentido diferente. Então, desencana. Não tente mudar os idiomas. Porque esses termos ainda são utilizados e continuarão sendo utilizados. Agora estamos aqui no High Park. No verão, isso aqui é totalmente diferente. Muito mais vida. Olha lá, um esquilo. Eles estão por toda parte. Inverno, verão, primavera, outono. Estão sempre aqui. Daqui cinco semanas, isso aqui vai estar tão bonito. Se você vier aqui num domingo, você vai ver lá embaixo as cerejeiras florescendo, aquelas árvores da Ásia, da China, do Japão. Há várias outras árvores também que vão estar florescendo aqui. Então, assim, primavera, outono, pra mim, são as melhores estações de Toronto. Não só pela beleza, pelas cores, mas também por ter temperaturas mais amenas, né? E também por não anoitecer tão tarde e nem tão cedo, né? São as estações mais equilibradas. Olha lá o esquilinho. Aproveitando que não tem nenhum cachorro aqui por perto, né? Olha, tem mais alguns lá procurando lixo. Olha aquele outro ali, ó. Duas cores diferentes. E aí, muitas pessoas vão dizer que eu só tenho falado mal de Toronto e do Canadá, e que antes eu falava bem, mas agora eu só falo mal. Eu mostro os dois lados, né, pessoal? Mas eu reconheço que sim, nos últimos vídeos, eu tenho focado mais no lado negativo. Eu acho que o Canadá teve uma grande guinada aí pra um lado mais sombrio no ano 2020. É claro, isso já vinha acontecendo aí desde 2015, mas ainda assim, 2019 era um ano que eu poderia falar muito bem do Canadá. Acho que até 2020 eu fiz um vídeo comparando Portugal e Canadá e falei do lado bom do país. Mas eu sempre mostro os dois lados. Vou falar também em próximos vídeos, né? Vou falar de outras cidades. Vou falar também do lado bom de Toronto. Claro que tem um lado bom, sempre tem. Tem cidades aqui nos arredores de Toronto. Windsor, tem London, tem St. Catharines. Tem umas cidades que eu tenho que visitar e mostrar. Pra quem realmente quer morar no Canadá, podem ser melhores opções. E depois, claro, como eu já falei, vamos visitar as outras províncias. Eu não vejo a hora de chegar lá na costa leste e ver um Canadá diferente do que eu vi até agora. Se bem que eu já passei por lá, eu passei por Halifax, mas não pelas outras províncias lá do Atlântico. Olha a Pamela ali interagindo com os esquilos. Parece que ela tá com medo. Eu tenho que falar mais sobre o metrô, né? Apesar de nós não estarmos mais lá no Saboi, né? No metrô. E também convenhamos, né? Lá é difícil de filmar, é barulhento pra caramba, é feio, tem um monte de gente chata. Então é melhor estar aqui no parque, sem ninguém por perto, e falar um pouco mais do metrô aqui. Bem, eu falei aí da questão do pessoal sem abrigo, que tá sempre lá no metrô. E num vídeo anterior alguém até perguntou horas, mas qual o problema de haver pessoa sem abrigo? E pessoal, essas pessoas são inofensivas. A pessoa que simplesmente tá com fome, não tem onde morar, não tem o que comer, essa pessoa, assim, dá dó de ver, ainda mais nesse frio. Entende? E assim, sempre que eu tenho algum dinheiro no bolso, e eu tenho, assim, a razoável certeza de que a pessoa vai usar o dinheiro pra comer, eu ajudo. E você também deveria ajudar. O problema é que, pessoal, não sejamos inocentes, a gente sabe que há muitas pessoas aí que não estão simplesmente sem abrigo, elas estão se drogando. Tem que tomar cuidado com as palavras no YouTube, não vou ser específico quanto ao tipo de droga que elas estão usando, né? Certos termos que o YouTube não gosta, mas há muitas pessoas que estão fora de si. E que talvez, se elas estivessem inconscientes, elas não fariam mal nenhum a você. Mas estando totalmente fora de si devido a drogas ou a doença mental, sim, elas podem ferir alguém. Uma pessoa que não está prestando atenção, uma criança talvez, um idoso. Entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado. Então não dá, assim, é legal você ter uma compaixão com essas pessoas, mas você tem que ter também uma, sabe, uma dose de bom senso, né? E é isso, pessoal. E a gente tem que saber distinguir, e nem sempre é fácil, né? Distinguir entre a pessoa que simplesmente está com fome, não tem onde morar, mas está perfeitamente consciente da situação dela, e aquela pessoa que está fora de si e que pode, sim, fazer algum mal para você ou para alguém aí da sua família. Então é isso. Será que o Esquilo tem coragem de chegar perto aqui? Olha lá, se eu pegar uma coisinha aqui, será que ele vem? Olha lá, olha lá. Dá para a Pamela aqui a experiência dela com o metrô de Toronto. Está impressionada? É, um pouco, né? Eu pego o metrô todos os dias para ir para a escola, e daí, sim, dos cinco dias que eu pego o metrô, dois ou três dá problema, ele quebra, todo mundo tem que descer, esperar uns 20 minutos para o próximo, é sempre assim. O pessoal chega até atrasado na aula por causa disso, né? Sim. E pior que com carro também, é trânsito para caramba aqui, né? Mas e aí, comparando com Lisboa ou com Porto, qual que tem o melhor sistema de metrô? Ah, não tem nem comparação, né? Portugal, com certeza. Lisboa, as estações são meio feias, velhas, muitas estações, né? É. Aquela estação lá de Senhor Roubado, Jesus, parece um filme distópico. Mas funciona. Mas funciona, mas funciona e é bem mais seguro. Sim, e tanto que eu até mostro para o Rafa aqui, né? As mensagens do grupo, do pessoal da minha sala. As pessoas colocam lá, ó, eu vou chegar atrasado, o metrô quebrou. Ah, sempre fala alguma coisa. Vários alunos chegam atrasados por causa do metrô, e às vezes quebram uma outra linha, né? Que ainda bem que eu não peguei. E nisso, né, você já pagou aí os 150 dólares por mês, que dá aí 100 euros por mês, né? 150 dólares aqui. E não tem reembolso, né? O negócio quebrou, você tem que sair, pegar um Uber, chega atrasado e... É, desculpa aí, perdeu. Sim, é, basicamente assim, a linha, acho que mais quebra a linha verde, que ainda bem que a gente não está na... A gente não está na parte da linha verde, assim, na amarela, mas ainda assim quebra constantemente. Constantemente, na sexta-feira mesmo, vários alunos chegaram atrasados, eu até saio mais cedo por causa disso, né? E na sexta-feira, por sorte, por sorte, né? Entre aspas. É, eles tiveram que falar para o pessoal descer, bem na estação que eu ia descer mesmo. Então, imagina, pessoal, estava lotado o pessoal saindo de manhã para ir trabalhar. E aí, eu não sei o que aconteceu, todo mundo teve que descer na estação que eu desci. Por sorte, era aquela estação mesmo, né? Que eu precisava descer. Às vezes, é um problema de segurança, né? Como eu disse, ontem aconteceu meio que o contrário, ele, ao invés de mandar todo mundo descer, ele não parou em uma estação aqui da linha verde, devido a um incidente de segurança, né? Eles falaram. Isso sempre acontece, pessoal. Aí você vê cada gente estranha. Não dá para ser muito politicamente incorreto aqui, porque tem um pessoal muito mal encarado aqui, que parece que está procurando encrenca, ou está sob o efeito de alguma droga, e você vê constantemente aqui a movimentação de policiais no metrô. Então, cara, é complicado. Bem, compartilhando com vocês aí mais um aspecto do lado sombrio aqui de Toronto. Esse quilo aí está com merda, hein? Será que ele se aproxima? Ele tem um espanador no traseiro, olha que legal. Pessoal, bem, é o seguinte, antes de encerrar, convidar vocês aqui para o nosso evento online, link na descrição do vídeo, do que se trata. Vivemos num momento, mundialmente falando, um momento de incertezas políticas, instabilidade política, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, proteja seu patrimônio, proteja sua família aí das canetadas de políticos implacáveis aí pelo mundo. Tenha um plano B. Esse é o nome do nosso evento, que vai ter agora, o próximo vai ser dia 4 de abril, mas para você assistindo depois do dia 4 de abril de 2023, teremos mais eventos. Então, entre no link aqui embaixo, cadastre-se e aprenda aí os passos para você proteger seu patrimônio e sua família nesses tempos de incerteza. Bem, eu vou deixá-los aqui com um vídeo que eu fiz aqui mostrando o quanto que Toronto virou uma lacrolândia. Pois é. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.